Essa vendedora trabalha no Deroche há muitos anos. Sempre ao entardecer, já arrumava as mercadorias para ir embora. Afinal, o local não estava iluminado. Agora, ela pretende ficar um pouco mais tarde para aumentar as vendas. Quando estava no escuro, eu morria de medo. Até os mais adultos aqui, mais adultos, chegavam para mim, que me cumprimentam como sobrinha, né? A sobrinha vai embora, está escuro. Ficou excelente. Até já vieram policiais aqui mesmo, agora, vistoriar, né? Dar uma vistoria. Agora dá para ficar até mais tarde? Até mais tarde. A reclamação dos praticantes de atividades físicas era grande. Sem energia, a escuridão era o chama para a bandidagem. O Deroche é de responsabilidade do governo do estado. Mas, após pedido da administração estadual, a Prefeitura de Porto Velho colocou, nessa semana, novos cabos de energia, lâmpadas, entre outros ajustes. Agora, é torcer para que os cabos de energia não sejam roubados mais uma vez. E agora, nós precisamos fazer decisionsографáticas. Obrigado.